O que é a Indonésia? A Indonésia, até agora. Lakey Peak. Peak Triangular, esquerda e direita. O meu favorito é o VideoTube. Acho que todos os serviços procuram, o que desejam. O Calde, provavelmente também lá em Lakey. Fiquei muito saio com uma seta grande entrou e fui bem tratado. Ainda muito skate, gosto de andar muito silêncio também. Principalmente esses fãs. Acho que um completo ao outro, mas, a meu ver, para mim, prefiro crescer. Porque é menos stress e sinto que consigo mostrar mais o meu saio. A gente sonha em uma rotina para a Indonésia. Rock, Hip-Hop, a base são estes dois. Gostava de agradecer à South Shore, da Caparica, por este apoio que eles vêm terminado neste ano. Gostava de agradecer a Air Feature Fiends, por uma das guilhas. E é basicamente isto. Experimente a Air Feature Fiends, é um desporto do Caparica, que dá um estudo de vida, é ótimo. É possível limitar as pessoas a ir à praia, que é também um sítio espectacular. Experimente, meu amigo.